Vobó não quer casca de coco no terreno Vobó não quer casca de coco no terreno Vobó é filha de um dedo livre Nasceu feliz depois da abolição Casca de coco, lhe traspas, lembrança O amor escravo do seu pai de mão Vobó não quer casca de coco no terreno Pra não lembrar do tempo do terreno Pra não lembrar do tempo do terreno Não quer casca de coco no terreno Vobó não quer casca de coco no terreno Pra não lembrar do tempo do cativeiro Vobó não lembrar do tempo do cativeiro Vobó se lembra da velha senzala Da casa grande e do terreirão Da chipata que não tá no mundo Do negro ferro e do seu coração Da sinhazinha, moça muito bela Da saia de renda e do pai de mão Proa de milho, panela de pé Vobó não quer casca de coco no terreno Vobó não quer casca de coco no terreno Vobó não quer casca de coco no terreno Pra não lembrar do tempo do cativeiro Pra não lembrar do tempo do cativeiro Vobó é filha de um metro livre Vai ser feliz depois da abolição Casca de coco, lhe traspas, lembrança O amor escravo do seu pai de mão Vobó não quer casca de coco no terreno Vobó não quer casca de coco no terreno Pra não lembrar do tempo do cativeiro Pra não lembrar do tempo do cativeiro Vobó não quer casca de coco no terreno Vobó não quer casca de coco no terreno Pra não lembrar do tempo do Cátibiro Pra não lembrar do tempo do Cátibiro O vovô se lembra da velha senzala Da casa grande que do terrerão A chicota que cortou o cu Que o livro veio do seu coração Tocinha, moça muito bela Na saia de renda e do paçoão Prova de milho, panela de férias Liga a fã soca na base de milhão Olha pra você que é vovô Vovó não quer cascar de coco no terreno Olha pra você que é vovô Vovó não quer cascar de coco no terreno Pra não lembrar do tempo do Cátibiro Pra não lembrar do tempo do Cátibiro Olha pra você que é vovô Não quer cascar de coco no terreno Fala meu amor Vovó não quer cascar de coco no terreno Pra não lembrar do tempo do Cátibiro Pra não lembrar do tempo do Cátibiro Pra não lembrar do tempo do Cátibiro